Se Deus disser nas mãos Eu aceito se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor sem propósito Que pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa E Ele é quem vai cumprir Toda a minha ansiedade Eu depositei em Ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Que pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa E Ele é quem vai cumprir Toda a minha ansiedade Eu depositei em Ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Que mesmo em silêncio Jamais Ele jamais Me deixou só Eu aceito Amém 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 Toe Amém Amém Amém.